Olá, gente, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa bolsinha dupla aqui, que me pediram. Olha aqui, minha irmãzinha, é uma crossbody, tá? Pra tu usar no ombro, ou também transversal, como preferir, com alça removível e com regulagem. Muito fácil de fazer, aula pra iniciante, não vai fole, não vai viés, é tudo muito simples, tá? Olha essa outra vermelha aqui que eu fiz também. Muito lindas, né? Então, vamos lá pro material, pro passo a passo, já vai deixando aquele like. Não esqueça de se inscrever no meu canal, quem ainda não tá inscrita. De ativar o sininho das notificações, pra ficar sempre por dentro das novidades. E de compartilhar nos seus grupos aí, com as suas amigas, tá bom? E por falar em grupo, quem não tá ainda lá no meu grupo do Face, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do convite pra participar, tá bom, gente? E as meninas aí que tão reproduzindo as peças que vocês tão aprendendo aqui na aula, coloquem lá pra mim, coloquem no nosso grupo lá do Face, coloquem também no Insta e me marquem, tá? Tem tudo aqui na descrição do vídeo, tem todos os meus canais de contato, tá bom? Vamos lá, então? Bom, gente, vamos fazer o molde, então, e deixar prontinho. Quem quiser pode fazer essas marcações direto no tecido, tá? Eu prefiro fazer o molde, até porque é uma peça que sai bastante, né? Depois, quando tu for fazer as próximas, é só colocar o molde em cima do tecido e cortar. Não precisa tá medindo toda vez, né? Então, tu vai pegar uma folha A4. Quem não tem uma folha A4, corta aí o papel na medida de 30 por 21, tá? Vai ser 30 de largura por 21 de altura. E aí, a gente vai fazer umas caixinhas de leite. Então, assim, ó. Na parte de baixo, ó, aqui a parte de baixo e aqui a de cima, tá? Então, na parte de baixo, tu vai fazer caixinha de leite de quatro centímetros. Ou seja, tu vai medir quatro centímetros da pontinha pra dentro e quatro centímetros da pontinha pra cima. Vai fechar formando um quadrado, tá? Ou quem for usar a régua de caixinha de leite, quem tem aí, ó, fica mais fácil, tá? Ó, quatro e quatro. Na parte de cima, nós vamos fazer quatro e dois, tá? Ou seja, tu vai medir quatro centímetros da pontinha pra dentro e dois centímetros da pontinha pra baixo. E vamos cortar dobrado pra cortar uma vez só, né? Então, dobra o papel ao meio, alinha bem ali as pontinhas. Pronto, esse é o molde da bolsinha, então. A parte mais curtinha aqui da caixinha de leite é a parte de cima e a parte quadrada é a parte de baixo, tá? Agora, eu vou mostrar como é que eu faço o molde da aba, que é bem simples também, mas já deixa pronta, né? Então, tu vai cortar um retângulo de vinte de largura por onze de altura. E vamos dobrar no meio aqui, unindo pontinha com pontinha. Vai pegar um objeto redondo. Esse aqui mede oito centímetros e meio de diâmetro, mas tu pode usar na medida que tu quiser. Isso aqui não vai mudar em nada, tá? Isso aqui é só pra tirar o bico aqui da aba. Já temos o molde da aba também, ó. Tudo muito mais fácil, quando tu for fazer as próximas, já tem o molde, é só colocar esse e me riscar. Vamos com o material, então? Bom, aqui pelo molde, então, gente, ó, nós vamos cortar duas vezes no tecido de fora. Aqui eu tô usando jeans, mas, né, tu pode usar o material que tu quiser. Duas vezes no estruturador, aqui eu tô usando o manta R2, mas tu pode usar o estruturador que tu quiser, que tu tá acostumada a usar. Eu já trago, inclusive, as minhas peças coladas no estruturador e matelaçadas, tá? Então, quem tem dúvida no matelacê e quiser aprender a fazer esse matelacê perfeitinho, eu tenho aula aqui no canal, exclusivo, ensinando isso aqui. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E pra parte do forro, tu vai cortar quatro vezes. Aqui eu tô usando um tricoline. Depois, pra aba, tu vai cortar duas vezes no tecido, ó, um pra parte de fora e um pra parte de dentro, e uma vez no estruturador. Pro bolso embutido, a gente vai cortar na medida de 25 por 21, uma vez, no tecido que tu vai usar pro forro. Pro entremeio, que vai entre o zíper, né, tu vai cortar na medida de 3 por 22, uma vez no tecido de fora, daí procura usar o mesmo que tu for usar na bolsa, pra ficar combinando, né, e uma vez no estruturador. Aqui eu passei uma costurinha de segurança em toda a volta pra não correr o risco de descolar, né? Aí, pro porta-chaveira, tu vai cortar um retângulo na medida de 4 por 8, uma vez só, no tecidinho que tu for usar pra parte de fora. Zíper, tu vai usar dois zíper de 26 centímetros cada um, depois vai sobrar um pouquinho e a gente refila o excesso, tá? Aí, aqui de miudeza, ó, a gente vai usar dois cursores, dois joguinhos de botão emantado, ou botão de pressão, ou tu pode usar até aquele fecho de contato, né, o velcro, ou tic-tac, o que tu tá acostumado a usar, tá? Depois aqui eu já trago pronta, ó, a minha alça, uma alça de 1,40 por 2,5 é a que eu vou usar, mas tu usa a alça que tu tá acostumado a usar. Gente, essa alça aqui que eu trouxe pronta, eu tenho aula ensinando a fazer, inclusive, essa mesma aqui, tá? Então, quem quiser aprender como forrar a alça, como decorar a alça, é uma das últimas aulas aí, também vou deixar na descrição desse vídeo aqui pra vocês, tá? Que eu ensino a fazer esse conjuntinho aqui do pé de alça e da alça, e aí, então, as ferragens tu usa na largura que tu for usar a tua alça, tá? Seria aqui, no meu caso, ó, dois mosquetões, duas meia-argola e um regulador. E rebite é opcional, o que eu faço aqui com rebite tu pode fazer costuradinho na máquina, tá? Aqui, ó, uma meia-argola de um centímetro, que é pra fazer o nosso porta-chaves. E a minha etiquetinha linda, maravilhosa, da BV Etiquetas, nossa parceira aqui do ateliê, vou deixar na descrição desse vídeo também o contato comercial deles, pra quem quiser fazer um orçamento. Aproveito e uso o meu cupom de desconto, que eu vou deixar escrito aqui embaixo, pra ganhar um descontinho especial. Olha que linda que fica combinando com os puxadores de zíper, que também é deles. Show, né? Tá bom, gente? Então, era isso de material, vamos lá pro passo a passo, então. Bom, primeiro de tudo, vamos fazer o bolso embutido, tá? Na parte da frente, né? Que a gente vai colocar a aba por cima depois. Então, nós vamos pegar aquele... Aquele forrinho, então, do bolso embutido, vamos virar ele pro lado do avesso e vamos fazer umas marcações aqui pelo lado do avesso. Ó, tu vai medir dois centímetros da margem pra dentro e vai traçar uma linha, tá? Deixando também dois centímetros nas laterais. Feito isso, tu vai descer meio centímetro só e vai traçar outra linha paralela com essa. Vai fechar nas laterais, formando um retângulo. Agora, a gente vai posicionar isso aqui, ó, lembrando que a parte de cima é a que tem a caixinha de leite mais estreitinha aqui na altura, tá? Então, nós vamos posicionar aqui, ó, direito com direito, aqui pela parte de cima, tu vai alinhar aqui, ó, o biquinho do bolso bem com o cantinho da caixinha de leite. Alinha bem, tá? Daí, ele vai ficar bem centralizado. Deixa ele bem retinho. E vamos passar uma costurinha em cima de onde a gente riscou. Feito isso, a gente vai cortar bem no meio aqui desse retângulo aqui dentro, tá? Vamos cortar até aqui os cantinhos. Nos cantinhos, a gente corta um pouquinho na diagonal aqui, bem no cantinho, tá? Dos dois ladinhos. Ó, assim. Com cuidado pra não cortar a costura. Agora, a gente joga esse forro lá pra trás. E aqui nós vamos abrir bem ele, então, tu pode passar lá no ferro, ou se não, alfinetar todo pra ele ficar todo abertinho. Ó, todo abertinho. Agora, a gente vai rebater na volta desse retângulo, bem na beiradinha. Pronto. Agora, a gente vai fechar esse bolso assim, ó. Vai juntar as pontinhas com pontinhas aqui da parte de cima. Ó, juntou pontinha com pontinha, nós vamos passar uma costura nas laterais e aqui em cima. Só que sem pegar no tecido, tá? Então, dobra o tecido ou faz pela parte da frente, pra não pegar no tecido de fora. Pronto, já temos o bolsinho embutido prontinho. Agora, a gente vai fazer a aba pra colocar aqui. Bom, gente, vamos começar, então, fazendo umas marcações no forrinho da aba, que é onde a gente vai colocar os botões, tá? Quem quiser, pode colocar um botão só no meio. Eu vou colocar dois, porque eu acho que fica mais seguro, já que o nosso bolso não vai ter zíper, né? Ele vai ser todo aberto. Então, eu acho mais seguro dois botões. Mas aí, fica a critério de cada uma, tá? Então, tu vai medir aqui, ó. Da margem de baixo pra cima, tu vai medir três centímetros. E da margem da lateral pra dentro, tu vai medir quatro centímetros. Do outro lado, a mesma coisa. Feito isso, a gente vai pegar um dos gabaritinhos aqui, ó, do botão, e vamos posicionar esse furinho aqui do meio do gabarito, bem com o pontinho que a gente fez aqui. E vamos riscar aqui nos ladinhos, aqui nessa parte vazada do gabarito. E a gente sabe que é ali que nós vamos cortar. E vamos colocar a parte que tem a bolinha, tá? Que é a parte macho, é a que a gente coloca na aba, então. Aí, agora, aqui pela parte de dentro, aqui pela parte do avesso, eu vou colocar dois pedacinhos aqui que eu uso de manta, só pra ficar bem reforçadinho o botão, tá? Então, eu vou cortar aqui também. E aí, eu vou cortar aqui também. Pronto. Aí, qual a outra parte é que tá estruturada? Eu vou colocar a minha etiqueta, tá? Eu prefiro colocar aqui na aba, porque essa aba vai tomar conta de quase toda a frente da bolsinha, depois não vai sobrar espaço, né? Então, eu vou medir aqui, vou centralizar bem e vou pregar com o rebite. Prontinho. Agora, a gente vai juntar, então, direito com direito, tá? Do forro com a parte de fora. E vamos passar uma costurinha em toda a volta, deixando aqui em cima aberto. Depois, a gente desvira e rebate, tá? Pronto. Pronto. E aproveitei e fechei aqui em cima. Agora, eu vou cortar esses excessos que tem aqui de forro, de manta, de fiapo, pra gente prender ali na bolsinha. Cuida pro forrinho ficar todo pra baixo, tá? Todo direitinho, pra gente não costurar errado. Ó, daí, tu vai colocar aqui, ó, direito, virado pra baixo, com a ponta da aba virada pra fora, assim, ó. E vamos costurar uma distância de um centímetro do pesponso aqui, ó. Ó, um centímetro do pesponto, que vai medir. E vai centralizar bem aqui com o bolso, tá? Cuida pra não deixar torto. Eu vou alfinetar aqui. E a gente vai passar uma costurinha de meio centímetro aqui na aba. Feito isso, tu vai descer a aba pro lugar. Ajeita bem. E agora, tu vai pespontar aqui, ó, com uma margem de um centímetro, que daí cobre essa aqui que tu fez de meio centímetro, tá? Ó, fica todo com acabamentinho certinho. Agora, a gente vai pregar os botões na parte de baixo, então. Então, a primeira coisa é levantar esse forro aqui, ó, do bolso pra cima, pra não correr o risco de prender ele junto, né? Então, a gente vai marcar, ou tu aperta bem pra fazer a marcação ali e fura. Ou senão, eu faço assim, ó, eu passo um giz aqui na bolotinha do botão. E aí, quando eu coloco ele no lugar, ele já vai marcar ali. Ó, já ficou marcadinho ali. Então, ali eu sei que eu tenho que furar pra colocar a parte de baixo do botão. Agora, a parte ferma. Então, o processo é o mesmo, tá? Fura, coloca. Pronto, coloquei os botões. Pode colocar já o bolso no lugar. Ó, ficou o bolsinho prontinho já com a aba. Aqui deu bem certinho, ó. Aí, ainda pra finalizar a parte da frente, a gente vai fazer o nosso porta-chaveiro. Então, vamos pegar aquela tirinha de quatro por oito e vamos fazer dela um viazinho. Então, tu dobra no meio pra fazer a marcação do meio. Depois, tu dobra uma lateral até aquele meio que tu marcou. Dobra a outra também até o meio. E dobra de novo, ó. Como se fosse um viazinho, tá? E passa uma costurinha de cada lado. Aí, tu vai passar na meia argola. Gente, essa tirinha eu fiz de quatro centímetros de largura, porque a minha argola é de um centímetro, tá? Então, tu sempre multiplica por quatro. Se a tua meia argola for mais larga, multiplica por quatro, tá? Daí, dá bem certinho. Pronto, agora aqui, ó, tu vai pregar. Eu gosto de pregar aqui no lado direito, tá? Então, eu vou pregar aqui na beiradinha, bem encostadinho aqui com o bolso, ó. Deixando uma margenzinha aqui, que é pra gente costurar depois, tá? Bom, agora vamos começar a pregar o zíper. Vai colocar o lado direito do zíper, que é o lado dos dentinhos, virado pra baixo. Centraliza ele bem e alinha aqui com a margem do tecido. E passa uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper, dando uma pequena esticadinha no zíper. Eu estico um pouquinho o zíper, que é pra ele não ficar onduladinho assim, pra ele ficar bem reto. Vai pegar um dos forros aqui, lembrando que a parte mais curtinha da caixa de leite é a parte de cima. Vai colocar direito com isso aqui, tá? Direito com o direito do tecido e avesso do zíper. E vai passar uma costurinha bem em cima de onde tu acabou de fazer. Só que daí tu pode fazer isso pelo lado de trás, que tu tá enxergando a costura ali. E bate bem em cima dela. Agora vira tudo pra um lado, o tecido pra um lado e o zíper pro outro. Ó, estica aqui o forrinho pra ele ficar bem ajeitadinho pra baixo. E vamos rebater. Aí aqui nessa parte, ó, na hora de rebater, se a tua máquina passa a costura mais grossa, tu deita já essa partezinha aqui do porta-chave e já rebate junto pra ele ficar pra baixo. Se não, tu faz aqui e depois tu deita ele e passa uma costurinha só aqui na parte de baixo, tá? Ó, assim. Aí agora, nessa parte do zíper, a gente pregaria a parte de trás da bolsa, né? Mas como essa bolsa é dupla, né? Ela tem dois zíper, então nós vamos pregar no entremeio, tá? Então, tu deixa o entremeio virado o direito pra cima. Vem com o teu zíper, lado direito contra o lado direito. E posiciona o entremeio bem alinhadinho aqui com o zíper na margem. E aqui, cuida pra ficar alinhado com as laterais da bolsinha, tá? E faz uma costurinha mais próxima possível do zíper e dando uma esticadinha no zíper também. Tudo igual. Agora, a gente vai pegar outra parte do forro e vai posicionar direito com direito. Vai alinhar bem aqui com a margem do zíper e vai passar uma costurinha em cima de onde tu acabou de fazer. Então, faz isso pelo lado de trás que tu enxerga a costura e também não corre o risco de correr o forro, né? Sai do lugar. Agora, nós vamos rebater. Então, agora, cuida pra ficar um forro pra um lado e outro pro outro do zíper, ó. E vamos rebater aqui. Como se aqui fosse a parte de trás, entendeu? Ó, estica bem tudo e rebate. Pronto. Então, esse forro é desse forro aqui, tá? Agora, a gente vai trabalhar como se aqui, então, fosse a parte da frente. Como se esse entremeio fosse a parte da frente. Então, a gente vai pegar o zíper e vai posicionar o lado direito com o zíper com essa partezinha aqui. Centraliza bem, alinha bem aqui na margem e faz uma costurinha o mais próxima possível dos dentinhos do zíper, dando uma esticadinha no zíper. Vai pegar um outro forro, vai colocar direito do forro com o avesso aqui do zíper que tu acabou de pregar. Alinha tudo aqui na margem, deixa tudo alinhadinho e passa uma costura bem em cima de onde tu acabou de fazer, faz isso pelo lado de trás. E agora, vamos rebater. Ó, joga tudo pra um lado e o zíper pro outro. Estica bem o forrinho aqui, na parte de trás, né? E vamos rebater. Aí, agora sim, nós vamos pregar na parte de trás. Então, vamos pegar a parte de trás, lembra de deixar certinho a parte de cima. Aí, tu vai pegar esse zíper aqui que tu pregou por último, lado direito virado contra o lado direito. Alinha bem aqui as laterais e alinha aqui o zíper com a margem. E passa uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Pega o último pedacinho de forro, lado direito virado pra baixo, alinha bem aqui com a margem. Faz uma costurinha bem em cima de onde tu acabou de fazer. Então, faz isso pelo lado de trás. Depois, vira e rebate. Pronto, gente. Ó a bagunça. Então, aqui é assim, ó. Só pra vocês entenderem. Os forros, tá? Forro de um lado, aqui no caso da parte da frente, ó. Direito com direito. Tá? Então, temos um forro aqui. Aí, depois do entremeio com o outro zíper, Temos o outro forro, tá? Direito com direito. Assim. Agora, vamos colocar os cursadores, vamos colocar os cursores, né, do zíper. Então, assim, ó. Na bolsinha, eu gosto que o zíper abra da direita pra esquerda. Então, eu vou colocar pela esquerda, né? Então, sempre do lado contrário que a gente quer que abra. Então, eu vou mostrar um aqui pra vocês. Que sempre tem uma novinha, né? Começando na costura aí. Então, assim, ó. Eu coloco o zíper assim, ó. Eu corto um dos lados dos dentinhos do zíper, só os dentinhos. Aí, eu coloco o zíper no lado que tem todos os dentinhos. Conforme vai descendo, vai encaixando aqui do outro lado. Viu que encaixou e que tá alinhado? Segura as pontinhas e puxa. Ó, tá? Vou deixar ele aqui no meio. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, a gente vai cortar esse excesso de zíper, rente aqui, a margem dos tecidos. Vamos selar com o isqueiro, pra ele não desfiar. E vamos passar uma costurinha, assim, ó. Com um vai e vem, umas três vezes. Só pra garantir que o zíper não vai abrir, tá? Agora, aqui no costurar, fazer aquela costurinha de reforço na beiradinha, só cuida, abre os forros, tá? Pra não pregar junto. Ó, assim, tá, gente? Só em cima dos dentinhos mesmo, pra garantir que ele não vai abrir agora, não virar, desvirar e fechar, né? Então, agora, a gente vai começar a fechar a nossa peça. Então, nós vamos juntar assim, ó. Vamos fechar primeiro a parte de fora. Ó, vamos juntar aqui e vamos fechar nas laterais e aqui na parte de baixo. As caixinhas de leite, por enquanto, ficam abertas. Agora, a gente pode fechar as caixinhas de leite, então, dessa parte de fora, não deixar pronta. Então, a gente vai abrir aqui. E vamos alinhar ali a costura com costura. E aí, tu pode abrir essas costuras, pra ficar mais fininho pra passar na máquina, né? Abre aqui as costuras. E vamos fazer uma costurinha aqui também. Assim. Agora, a gente repete aqui na outra caixinha de leite. Pronto. A parte de fora tá prontinha, agora vamos pro forro. Essa parte aqui do meio vai ficar tudo por último, tá? Então, o forro, ó, como eu falei, né? O zíper tem que tá aqui no meio, tu vai fechar um e depois vai fechar o outro. Um tu vai fechar em todo, que nem a gente fechou a parte de fora. Ou seja, tu vai fechar a lateral, a outra lateral e a parte de baixo todinha, tá? O outro forro, tu vai fechar as laterais. E a parte de baixo, tu vai fechar só aqui nos cantinhos. Deixa uma abertura aqui de mais ou menos uns seis dedos, tá? Uma abertura aqui de uns dez centímetros, mais ou menos, que é pra gente poder desvirar depois, tá? Então, eu já vou fazer essa aqui, que é pra não esquecer. Tchau, tchau. Prontinho, gente, ó, fechei os dois forros, então, tá? Um eu fechei as laterais e todo o fundo e o outro eu fechei as laterais e no fundo eu fechei só nos cantinhos aqui, deixando uma abertura de mais ou menos uns dez centímetros pra gente desvirar, tá? Agora a gente vai fechar as caixinhas de leite dos forros. Do mesmo jeito que a gente fechou da parte de fora. Vai abrir, vai encontrar aqui costura com costura. Pode abrir as costuras ou, nesse caso, como é mais fininho, tu tomba uma costura pra um lado e outra pro outro, ó. Deixando alinhadinho aqui a costura, tá? E fecha. Vou fazer isso nas quatro caixinhas de leite. Pronto. Até aqui tudo bem, né? Tudo certinho. Agora aqui, nós vamos fechar tudo junto, que é pra ficar tudo embutido, não precisar usar viés, então, vamos prestar bastante atenção aqui nessa parte, tá? Vamos pegar os nossos pezinhos de alça, vamos precisar da ajuda de uns clips aqui, de uns prendedores. Aí, aqui, a primeira coisa que a gente vai prender, ó, nós vamos abrir aqui, como se fosse a caixinha de leite também, tá? E nós vamos alinhar essa costura aqui do meio com aquele entremeio, ó, que tem entre o zíper. E nesse meio aqui, a gente vai colocar o nosso pezinho de alça com o elo virado pra dentro, lógico, tá? Então, deixa tudo bem alinhadinho, bem centralizado. Ó, entremeio, pé de alça e costura, tudo aqui junto. Vamos colocar um clips. Esses forrinhos deixam pra cada lado, ó. Aqui pode abrir essa costura também, pra ficar mais fino, né? Pra não ficar tão grosso. E vamos colocar um clips aqui pra prender isso aqui. Aí, agora, aqui, ó, vamos pegar um dos forros e vamos abrir ele e vamos alinhar a costura do forro, ó, a costura lateral do forro com os dentinhos do zíper, tá? Com o meinho do zíper, então. Vamos alinhar aqui e vamos... Pode abrir as costuras também. E vamos colocar outro clips. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos abrir aqui o forrinho. E vamos alinhar a costura do forrinho com o centro do zíper ali. Abre ali o tecidinho na costura, né? E prende com o prendedor. Ó, aqui ele vai sobrepassar um com o outro. O forrinho, não tem problema, é assim mesmo. Ó, ele vai sobrepassar um com o outro. Não tem problema, é assim mesmo, né? Então, só coloca de volta ali dentro do clipe do meio. E agora, a gente vai passar uma costura única, tá? Quando passar em cima dos dentinhos, pode dar um retrocesso. Que é pra dar uma seguradinha no zíper, tá? Pode dar um retrocesso no meio também, onde tá o pé de alça. Gente, aqui no meio, ó, nessa parte do meio, ficou bem grosso, tá? Principalmente aqui que eu tô usando jeans. Aqui, no meu caso, eu tô usando agulha 18 e máquina industrial. Então, vai, é só ir devagarinho que vai. Quem tá usando máquina doméstica, faz essa parte manual. Vai girando ali o volante pra ir indo ponto por ponto. Pra não quebrar agulha, nem trancar ali o... Nem trancar a máquina, tá? Agora, do outro lado, vamos repetir o processo. Então, vamos fazer juntos aqui de novo. Ó, vai alinhar aqui, ó, a costura. Aqui da lateral da bolsa, tu vai alinhar com o entremeio, tá? E vamos aproveitar e colocar o pezinho de alça com o elo virado pra dentro. Alinha tudo aqui na base, na margem. Aqui, tu pode abrir essa costurinha. E deixa os forrinhos pros lados. Ó, tá tudo alinhado, meio com o meio de tudo. Prende já com o prendedor. Quem não tem esses clipes aqui, gente, usa um prendedor de roupa. Porque alfinete tu não vai conseguir colocar aqui. Feito isso, agora a gente vai fazer nas laterais, tá? Ó, vai abrir aqui a costura. Vai abrir o forrinho, ó. E vai alinhar a costura do forrinho com o zíper, com o meio do zíper. Abre essa costura também. E prende aqui. Assim. Agora, faz a mesma coisa com o outro forrinho. Abre. Alinha aqui a costura com os dentinhos do zíper. E abre essa costurinha aqui também. Deixa tudo alinhadinho e prende. Aí, aqui, ó, ele vai se sobrepor um forro com o outro, tá? Aí, tu tira o clipes do meio aqui e bota de novo segurando as pontinhas dos forros. E, mesma coisa, costurinha bem reforçadinha. E vai bem devagar. Se precisar, faz ponto a ponto, girando o volante, caso a tua máquina não tenha ponto a ponto, né? E, prontinho. Agora, vamos desvirar, então, por aquela abertura. Vamos trazer toda a bolsa aqui pro lado de fora. Abre o zíper e tira toda ela pra fora. Não fecha ainda o forrinho, que a gente vai verificar se ficou tudo certo, né? Depois, a gente fecha o forro. Ó, coloca a mão aqui pelo buraco do forro e ajeita tudo aqui. Abre bem essas costuras, esses cantinhos. Aqui em cima também. Vê se ficou tudo certo, se tá tudo alinhadinho, como tu queria. Tudo certinho. Abre o outro zíper, vê se tá tudo certo lá dentro. Coloca o forro no lugar. Tá tudo certinho, então, a gente já pode fechar aqui o nosso fundo, tá? Então, eu fecho assim, ó. Tu pode fechar com ponto invisível à mão ou na máquina. Eu faço na máquina, eu dobro aqui, ó, uma lateralzinha pra dentro, do outro lado também. Ó, junto as duas. E fecho com um pés ponto bem na beiradinha, tá? No momento que tu faz assim, ó, ele já se ajeita, ó. Já se ajeita e tu só encosta aqui um com o outro e passa a costura bem na beiradinha. Pronto, agora eu vou colocar tudo no lugar, esticar bem esses forrinhos pra dentro. Abre bem aqui as caixinhas de leite com o forro, tá? Pra ele ficar todo no lugar. Vou tirar esses fiapos. Vou colocar a nossa alcinha e já volto com ela finalizada pra vocês verem o resultado. Gente, tô apaixonada nessa bolsinha, olha que linda que ficou. Falsa combinando, então, com a aba. Muito mimosinha, né? Aqui eu coloquei um chaveiro, também da BV Etiquetas. Coloquei um chaveirinho, mas tu pode colocar um tassé, um pompom, né? O chave também. E vamos ver o que que cabe nela? Vamos ver. Aqui eu vou colocar uma necessaire que eu tenho, que é bem gordinha. E ainda sobrou espaço ali. Aqui eu vou colocar minha carteira. Um porta-óculos. Gente, ainda sobra espaço. Ela é muito espaçosa. Não parece, mas ela é bem espaçosa. Cabe todas as coisinhas. E aqui cabe celular de qualquer tamanho. Ó, esse meu antigão aqui que eu uso só pra isso, né? Como medida, olha, cabe. E cabe celular maior ainda. Tá tudo bem seguro. Olha aqui, mimosinha, gente. E aí, o que vocês acharam? Deixa eu mostrar a outra que eu fiz. Que foi a minha peça piloto. Ó, essa aqui eu fiz com uma alça mais larga, que também foi a alça que a gente fez na aula das alças. Uma alça de quatro centímetros. Nessa eu coloquei um tasselzinho. Bem legal, né? E aí, o que vocês acharam? Coloquem nos comentários pra mim. Coloquem também sugestões, gente, pras próximas aulas. Aqui, ó, a questão do zíper, que eu falo que eu gosto de dar uma esticadinha na hora de pregar, ó, ele fica bem retinho. Não fica aquele zíper assim, sabe? Quando fica ondulado, eu não acho muito legal, né? Então, eu sempre dou uma esticadinha, ó. Ele fica todo retinho no lugar. Gente, essa aula, então, foi a pedido de uma seguidora aí, que ela queria uma bolsinha dupla, tá? Com dois zíper assim, toda separada, individual, né? Então, quem tiver sugestão, aí pode colocar nos comentários, tá, gente? Eu coloco tudo na minha agenda, e aí, conforme vai dando certo aqui os meus horários, os meus materiais também, eu vou colocando em aula pra vocês, tá bom? Esse modelo de bolsa aqui, ó, tu pode fazer de qualquer tamanho, tá? É só mudar lá no comecinho do molde, tu faz ele todo maior, se tu quer mais alto ou mais largo, pode fazer de qualquer tamanho. Usa sempre a mesma medida pras caixinhas de leite, pra ela ficar nessa largura aqui. Não tem por que ficar maior, né? Daí já fica uma bolsa de viagem, daí já não tem nada a ver, né? Já seria uma outra alta. Mas qualquer bolsa, de qualquer tamanho que tu for fazer, usa essa mesma medida pras caixinhas de leite, tá? E aí, tu pode fazer do tamanho que tu quiser. Eu fiz pequenininha assim, porque tem mais saída, né? As bolsas pequenas, atualmente. Tá bom, gente? Então, era isso. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, ok? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!